A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 24, versículos 37 a 44. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Dois homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, fiquem atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Caríssimo irmão, caríssima irmã, começamos com muita alegria o tempo do Advento. O finalzinho do ano litúrgico e agora o início desse tempo novo que é o tempo do Advento, colocam o relevo numa palavra, a vinda do Senhor. O Senhor que um dia virá no final dos tempos, o Senhor que vem no nosso dia a dia, e o Senhor que um dia veio, tanto que nós celebraremos a sua vinda no Natal do Senhor. Atitudes próprias desse tempo, a virtude da esperança. Viver a esperança que não é aguardar simplesmente o dia de amanhã, mas é dizer a nossa vida neste mundo tem sentido, tem rumo. Não estamos aqui por acaso como bolhas, não. Nós temos um rumo, temos uma vocação, temos um sentido, temos um plano de amor de Deus a nosso respeito. Por isso podemos clamar, vinde Senhor Jesus. É palavra de vida eterna.